E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer, tô com uma imagem de fundo aqui do jogo chamado Death Dragon Cancer. Vamos falar desse jogo, que é um jogo indie, talvez não é tão conhecido pelas pessoas, mas saiu uma notícia a respeito dele. Eu vou falar do que ele trata. É um jogo indie criado aí num estúdio significativamente pequeno, somente vendido pela Steam, isto é, você só pode jogar ele pelo computador, pelo seu PC, laptop ou que seja, baixado pela Steam, só pode comprar ele pela Steam. E ele trata-se de um jogo que os desenvolvedores, os criadores dele tentaram retratar uma história real que aconteceu, quando a mãe e o pai perderam o seu filho numa batalha aí contra o câncer. E esse jogo foi lançado e eles estão reclamando o seguinte, o jogo teve acho que 14 mil cópias vendidas, se eu não me engano, deixa eu só tirar da dúvida aqui pra não falar besteira. Não estou achando agora. Mas é basicamente isso aí, de 12 a 14 mil cópias vendidas, segundo o site aí que dá as estatísticas da própria Steam, Steam Spy chama o site, é 14 mil em vendas ele teve, não sei se foram 14 mil cópias, 14 mil dólares, eu acho que é 14 mil unidades vendidas aí. Ele disse o seguinte, que é um jogo curto, né, que foi um jogo curto e que eles investiram muito nisso. A maioria dos desenvolvedores gastam muito dinheiro com cópias do jogo. E o que ele reclamou? Ele reclamou que o jogo todo pode ser visto no YouTube. Então teve lá um YouTuber, foi lá, comprou o jogo na Steam e nesse jogo ele fez lá seu gameplay e a pessoa pode assistir o jogo inteiro pelo YouTube. E ele meio que culpou lá, tal, os YouTubers em si que fizeram o Let's Play, né, pra você assistir o jogo. Cara, na minha opinião, YouTuber ajuda bastante. Quem produz conteúdo de games, que trabalha com isso, lógico, tá fazendo uma coisa pra tentar ganhar dinheiro. A maioria das vezes não ganha. E ele pegou e fez o seguinte, ele disse que não atrapalha, mas ao mesmo tempo atrapalhou. E se parte desses milhões de pessoas que assistiram o jogo pelo YouTube fossem até o site deles lá, da produtora do jogo, e dessem um dólar, já estaria pagando pelo trabalho deles. Tudo bem, concordo totalmente. Sei lá, seja o caso até dele criar, não sei se ele tem, não pesquisei isso aí, mas talvez ele tenha que criar um Patreon e tentar conseguir financiamento. Ou outras formas de financiamento que existem para jogos, tanto indie quanto outro tipo de jogos aí, que é o Kickstarter, que é um site onde você é financiado pelos seus fãs, os fãs de games, que querem investir alguma grana em algum conteúdo de jogo. Vão lá, o Kickstarter é um... você vai lá, doa pra aquele jogo a má quantia que você quer. Tem várias formas de se doar pra produzirem qualquer tipo de coisa. O Patreon é um tipo, e o Kickstarter seria outro tipo. Não sei. Na minha ideia, o que foi feito? O jogo foi bem feitinho e tal, só que na minha ideia não foi muito bem divulgado. Faltou talvez a divulgação do game aí, pra que uma mídia maior, ou tentar introduzir dentro da própria live, ou da PSN, sei lá, pra ser vendido por ali também. Não sei qual foi o marketing que fizeram em cima desse game. O problema foi que agora ele tá culpando os youtubers, que as pessoas simplesmente... Ele não contava com que as pessoas iriam assistir ali e... Já não ia se desinteressar pelo game e não ia comprar, porque pode ver o jogo inteiro pelo YouTube. Tá? Então, se fosse assim, já teria milhares de games aí que a pessoa nem ia comprar, Porque tem jogo de 6, 7 horas, até mais, dentro do YouTube. A pessoa assiste inteiro, às vezes, o jogo. Reassiste pra saber jogar o jogo. Vamos dar um exemplo aí, Assassin's Creed. Seria um God of War. Seria outro exemplo. Tá? Tem lá a gameplay inteira. Shadow of Colossus. Também tem gameplay inteira. Então, só por causa que isso existe, a pessoa não quer mais assistir, não quer mais jogar o jogo dela, porque ela já assistiu o jogo. Não. Eu acho que assim, se o jogo tem conteúdo, pra trazer algo que me interessa comprar o jogo, eu vou lá e compro. Entendeu? Vou lá e compro. Não vou deixar de comprar o jogo, porque eu já vi ele inteiro pelo YouTube. Sim, apoio a parte que ele cita que temos que ajudá-lo na divulgação. Lógico, o YouTube tá fazendo o gameplay e já tá divulgando o jogo dele. Agora, se o cara puder colocar um link da Steam, aonde baixar, como eu vou procurar e vai ter aqui na descrição desse vídeo aqui, o link da Steam pra pessoa poder entrar lá e dar uma olhada, fazer uma prévia do jogo e até poder comprar, vai tá aqui na descrição do vídeo. Ou se não, vai tá no izinho que aparece aqui no canto aqui em cima aqui, tá? Eu vou procurar e vou tentar colocar aí pra vocês. Se interessar, você vai lá e compra o jogo. Mas eu acho que o cara fez, foi meio que um desabafo, porque ele ainda não conseguia recuperar o dinheiro que ele investiu e lógico, tinham outras pessoas e tal. Mas aí, vai do interesse. Talvez ele se empolgou demais, achou que o jogo ia ser aquele BUM, vender muito. E não é isso aí que a pessoa quer, tá? A ideia, o conceito dele é muito legal. Mas eu acho que, eu não sei, eu não joguei o jogo. Na verdade, eu não vi nem gameplay desse jogo. Não cheguei a ver, vou ver sim, vou buscar. Se o jogo for legal, lógico que eu também vou comprar. Se eu for, se me interessar o game, lógico. E vou indicar pra vocês também. Mas eu acho que a crítica dele foi um pouquinho acima do que a gente... Acho que ele tava esperando um pouco mais aí, né? E não é bem assim também, né? A pessoa vai lá e lança um picolé, um sorvete, e o sorvete não faz sucesso? Caralho, e não sei o que. Não é isso assim, né? Pô, tá aí. Hoje tem mídia, tem vários tipos de divulgação. A gente mesmo divulga aqui no YouTube, divulga no Facebook, divulga... Nem sempre o vídeo que a gente faz é aquele BUM que a gente quer que dê. Tá? Porque ainda mais o canal pequeno. Mas, bom, é isso aí que eu tinha que falar pra vocês. Eu vou tentar deixar o link pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Não esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E, galera, segunda vez que eu venho falar pra vocês. Não se esqueça de dar verificada no link aqui também do Patreon aqui do Trevisan Game. Trevisan não tem nenhum patrão! Por favor, me ajude a ser... Quem você... Quem vai ser o meu primeiro patrão? Você! Um dólarzinho por mês descontado no seu cartão de crédito. Você vai lá, assina o Patreon. Um dólarzinho pode ser descontado. Se quiser doar mais, tem como fazer doação de um, dois, três, quatro e cinco dólares lá, se eu não me engano. É... Você pode fazer essa doação. Ou pode doar uma única vez também e acabou. Ah, vou doar só um dólar. Vou doar dois, três dólares. Sei lá. Uma vez só. Ou pode todo mês vai ser descontado de você lá, seu cartão de crédito. Me ajude aqui. Vai lá no Patreon. Dá uma força pro Trevisan. Trevisan tá investindo em qualidade pra vocês. E tentando trazer sempre conteúdo bem legal pra vocês aqui no canal, tá bom? Conto com vocês. Dê uma olhadinha lá. Comentem esse vídeo aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Valeu! Fui! Fui!